Viajando com a boiada Se escondendo Quando foi neste momento Formou uma tempestade A reunindo a boiada Ele procurou um abrigo Debaixo de um arvoreto Onde ele se escondeu O vento sobrava forte E o raiolo estava ao céu Na hora deste perigo E o menino apareceu O boiadeiro bondoso Então falou pro menino Vem aqui perto de mim Depressar que eu te agasalho O menino agradeceu Eu disse pro boiadeiro Procure outro abrigo Que aí vai cair o raio O boiadeiro vem trazer esta mensagem Para a sua salvação Arrepique seu berrante Arretire o seu gato Seu destino é traçado Se ficar neste varjão Obedecendo ao menino O boiadeiro foi sarco Escutou um estrondo forte No lugar que ele estava Quis agradecer o menino A visão tinha sumido Porque lá neste lugar O menino tinha morrido